MÚSICA Nós estamos aqui Tão sedentos De Ti, vem ó Deus Vem ó Deus Enche esse lugar Meu desejo Acende Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos De Ti, vem ó Deus Vem ó Deus Enche esse lugar Meu desejo Acende Teu poder Teu poder Então vem Me encendiar Meu coração É o Teu altar Que abondire o som do céu Tua glória Contemplar Então vem Me encendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir O som do céu Tua glória Contemplar Nós estamos aqui Tão sedentos De Ti, vem ó Deus Vem ó Deus Enche esse lugar Enche esse lugar Meu coração Meu coração É o Teu altar Que abondire o som do céu Tua glória Tua glória Contemplar Tua glória 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 Próximo é bem Enquanto o outro Tudo o seu é bem Seu é o seu, sempre é bem Então vem, vem de ar Meu coração é o teu abraço Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar